E only one, two, three, four Oi! Oi! Eu sou a Gabriel. Eu sou a Bruna. E esse é o primeiro programa Scream 192. Bom, então hoje, como primeiro assunto, a gente vai começar a falar um pouco sobre o blog. Pelo qual a gente é patrocinado, o online som, online2.blogspot.com Então, lá você vai encontrar tudo e muito mais sobre Blink. Vão encontrar chat, vão encontrar a rádio, vão encontrar programas de TV, vão encontrar músicas, vão encontrar... Das mais variadas coisas, tudo que você deseja ver ou você quer, você vai encontrar lá. E o melhor de tudo é que você pode participar dele. Você pode me enviar comentários dizendo sobre o que vocês desejam ter, o que vocês acham que deve melhorar, o que deve ser melhorado, o que deve ser diferenciado e outras coisas. Assim, vocês vão dar suas sugestões, suas críticas todas através dos comentários. Também quero aproveitar para falar sobre a inscrição. Assim, a gente está em formação ainda de equipe. Então, é o seguinte, se você está interessado em entrar para a nossa equipe do blog, simplesmente você vai enviar um e-mail para esse que está aqui embaixo, para esse endereço, dizendo seu nome, sua idade, o local onde você mora e também o que você desejaria ajudar no blog. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por querer assistir isso aqui até o final. Eu espero que no próximo vídeo eu melhore o 100% do que eu fui agora. Mas é o seguinte, deixa os comentários dizendo o que vocês querem que a gente fale, o que a gente faça. E a gente no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.